Alô, e aí, tudo bom? Estou bem também, mano, graças a Deus. Ah, feliz pela minha chegada aqui. Todos os jogadores me receberam muito bem, a diretoria, os funcionários, então, isso me motivou ainda mais, então, estou muito feliz. Pô, fiquei feliz por eles terem me ajudado na chegada aqui, então, eu só tenho que me agradecer ao sócio Avanti por ter feito esse esforço, por ter me ajudado na minha contratação, então, eu espero contribuir a essas confianças que ele tem me passado diariamente nas minhas redes sociais, com muitos gols e títulos. Ah, ajuda muito, como eu falei, você vê ali os sócios, os torcedores, então, isso, para mim, é uma motivação a mais quando eu entro no Indicampo. E, como eu falei, são por esses torcedores, esses jogadores, são esses sócios Avanti que estão sempre no estádio. Ah, mano, você está ligado que ser sócio Avanti é sempre uma vantagem, né? Então, você já é, né? Ah, então demorou, então. Tamo junto, um grande abraço. Valeu, mano, tamo junto. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto